Oi gente, bem-vindos a mais uma abertura de caixa Natura. Essa é a abertura de caixa do ciclo 10. Veio uma sacola, cremes, hidratante corporal. Veio um, dois, três, quatro. Inclusive, esse hidratante corporal é muito bom. Cereja e avelã, ele é muito bom mesmo, recomendo. Veio quatro caixinhas de sabonete. De cereja e avelã também. E veio as revistinhas. Nossa, eu tirei a caixinha e o cheiro já veio. Tão bom que é. Veio a revistinha da Avon. Hum, vou sentir o cheirinho desse. Lixia e baunilha. É bom. Continuando. Os perfuminhos de criança. Esse aqui é novo, ó. Ainda não tinha visto esse. Da Tiana, Princesa e o Sapo. Olha que bonita a lancheira da Minnie aí. Conjuntinho de marmita. É bom pra quem vai trabalhar e leva a marmitinha, né? Fica bem bonitinho. Revista na Natura. Ah, lançamento da Natura. Vou sentir o cheiro e eu falo pra vocês. Basicamente, pra resumir, não gostei. Esse é top. Muito top. Gostei mais desse aqui. Continuando. Veio a amostrinha do... 300KM Boost. Da Avon. Perfume. Não sei se é lançamento, mas eu vou sentir o cheiro e falar pra vocês o que eu achei. Nossa, é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Recomendo, hein? 300KM Booster. Buster. Muito bom. E é isso, gente. Agora eu vou arrumar essa baguncinha. Então, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, dê like, ativa o sininho. Me siga no Instagram que vai estar na descrição do vídeo aparecendo aqui na tela pra vocês. Kelly Flores Oficial. Eu faço bastante resenha de perfume. Falo sobre perfumes. Então, me acompanhe lá também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.